MITSU BUKAI Tchum! Já corte pra você, já tá morto. Ai, droga. E aí, galera? Chegou a hora, hein? Agora que a gente vai fazer um vídeo que a gente tá esperando muito tempo pra fazer. Oi! Zoro! Urida! Urida! Luvi! Vamos tentar, né? Vamos tentar fazer o que a gente quiser. Aquele videozinho do Kazuya Nakai e a Mayumi Tanaka. Luvi! A gente vai se confundir, não vai não. Ah, vai que não da hora. Que não da hora sim. Aí que é legal. É o Zoro! Zoro! Sou eu! Sou eu! Luffy! Então você veio! É! Finalmente te achei! Zoro! Há quanto tempo! Há quanto tempo mesmo! E o pessoal veio junto? Veio! Mas eles se separaram. Eles estão... Seguros agora, não se preocupa. Você trouxe carne! Me dá! Vai! Por aqui é bem comum pescar e caçar uns bichos, ou... Só é difícil achar o que comer. Toma cuidado. Aqui a água está contaminada. Os animais também podem estar contaminados. Você entendeu? É mesmo? Por isso que minha barriga está doendo, é? Yes! Deu certo! Muito da hora! Espero que tenham gostado dessa bagunça! Como é difícil fazer, cara! Divertidíssimo! A gente podia fazer mais, né? Com outras cenas assim, né? Deles juntos. Vamos! Vamos começar a chamar a galera pra fazer? Vamos, vamos! Vai fazer essa zoeira aí? Nossa senhora! Vai dar muito bom! Nossa! Já era! Vai dar muito bom! Querem ver os outros chapéus de palha aqui? Deixem nos comentários! Compartilha! Se a gente analisar que tem um número de compartilhamento legal aí... 80 milhões! 80 milhões de views, a gente faz com eles! Valeu! Valeu! Um grande abraço! Certo, like! Rufi! Rufi! Eu nem tô fazendo Rufi! Faz o Lufi, tia! Zoro! 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 Eita! Eita! Pulou pra cá na caixinha! Zoro! Ah! Vamos de novo? Me perdi! Eu fui ver Karol! Ah! 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 Só vou... Só vou... Cabeça? A graça é varar tudo, né? Ah! Que b****! Minha bandana caiu já! Essa é sua bandana? Essa é minha bandana! Cara, que f****! Como é que você fez isso? É! Eu fiz assim! Nossa! Parece que eu vou fritar a coxinha? Parece! Parece! Mas... Parece que você vai fazer um temaque! Nada contra! Eu amo os temaqueiros, né? Tá só começando, galera! Se vocês querem ver os outros chapéus... Chapéus de palha, não! Chapéus de palha aqui! Pelo amor de Deus! A gente vai fazer o que agora? Vamos repetir eles, mesmo que seja atrasado! Qualquer m****! Oh! Zoro! Oi! Zoro! Onida! Onida! Oi! Oh! 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 O meu povo также... With cutting-se a field of JCD! T knapp... Ah dot arco n NATO! T público! Ah dot arco! Oh! Oh! Ah! Tem que atrasar pra falar. Eu não consigo ouvir. Meu Deus, meu japonês da peste. Mas ainda não dá, né? Não, pior que você falar, japonês. Por que você não falou? Não, porque a gente combinou de ouvir depois e falar. A gente quer falar junto. Eu não consigo ouvir o clima do que está sendo dito. E não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos à marca de 80 milhões de homens.